Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Grazi Diniz, bora vlogar aqui, ó A nossa mudança, né? Tamo quase, dois dias aí pra ir embora Gente, hoje vai ser bem corrido Ai, ai, hoje é sábado, falta dois dias pra ir embora Então hoje vai ser desmontado o guarda-roupa, vai ser pintado a sala, a cozinha e o banheiro E fechar as caixas também, tá? Então vai ser isso Agora eu estou tirando aquelas caixinhas de luz E aí eu vou mostrando pra vocês o decorrer aí do vídeo Galerinha, vamos começar aqui já na labuta Tudo que tava lá dentro da casa já tá aqui fora Começar a pintar lá dentro, ó, tá tudo aqui, tá uma zona Tomara que não chova, né? Porque se chover lascou Tem que colocar tudo pra dentro E vamos começar pelo banheiro, ó O banheiro tá daquele jeito, tudo preto O antes e o depois, hein, gente? E ali também, ó Ainda bem que não precisou raspar, nada, porque Tem algumas paredes que precisam, né? Tirar, porque tá bem mofada Tipo, saem uns pedaços, mas essa aqui não precisou não Então é só passar por cima mesmo e lá no teto, ó Bem na perigo Então, o banheiro vai ser primeiro Aí também temos a tinta aqui, ó Olha pra passar aqui nessa parte Pra depois não dar problema Não sei se vocês vão enxergar, tá vendo? Porque aqui tá mais claro e aqui tá marrom escuro Então, vai ser passado aqui também Então, começar aqui E aqui também, estou descascado Algumas partes da parede aqui, ó Tava tudo cheio Com o ultrassom e aí tava mofado Teve que arrancar os pedaços de tinta Tá aqui, ó Galerinha, já é noite Estamos aqui, ó Na função pintura Olha só, já deu uma grande diferença Já tá branco Na verdade é palha, né Que a gente comprou tinta gelo Lá no contrato é escrito cor palha Porém, não achamos e compramos o gelo Mas deu na mesma Ó, ali ainda precisa passar mais uma mão Porque tá sujo Né, tava bem sujo Mas amanhã a gente passa outra mão A gente tá passando E depois amanhã, no domingo A gente faz as imperfeições Ó, mas aqui já ficou maravilhoso Já tá branquinho Ali tá terminando de secar Ali tá sujo ainda, ó Tá vendo que tá Vocês tão ouvindo uma mancha? Não é que tá sujo Ficou manchado Então precisa terminar de passar mais mão ali de tinta Ainda precisa passar no teto ali, ó Tá vendo? Mas depois passa Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Fora Aqui tá assim, gente Ó Aqui tá manchado porque Tá secando, tá vendo? Tá secando ainda Mas ali já uniformizou Já tá ótimo, ó Ali também Ali, ó Onde que tá manchado É que tá secando ainda Mas já Graças a Deus que a cor deu certo Acertamos na cor de novo Nossa, menos mal Aqui não vai precisar passar nada Nas vigas Porque elas estão Limpinhas É só no banheiro mesmo Porque fica aquele vapor da água, né? Aí vai mofando, sei lá Ó, tá vendo? A gente acabou de passar aqui E aqui tá manchado Porque tá secando ainda Só vai dar pra ver mais ou menos amanhã de dia Vai ficar melhor Mas aqui já finalizamos Agora a gente vai parar pra comer Depois lavar aqui a sujeira Tá cheia de coisa de pó As coisas aqui Tem que dar uma esfregada nesse chão Lavar pra tirar as coisas do quarto E já começar a colocar organizado tudo aqui Pra ficar mais fácil Sério, tô cansada Mas primeiro vamos comer Depois a gente lava e organiza Aí no domingo Eu vou passando Aonde tem detalhezinhos Só preenchendo Pra não ficar falhado Ali Embaixo da pia Eu colocava umas caixas Gente, aqui tava preto Vocês não tem noção Já tá, ó Já tá outra cara também Acredito que Hoje a gente não tem muita visão Mas talvez vai ter que passar Na mãozinha ali depois É isso, gente A porta, graças a Deus Não manchou Eu cobrir com esse pano aqui Mas compramos lá Tinta esmalte, né Pra tá passando Nossa, eu acho que eu virei Acabar errado Pra tá passando aqui Em alguns lugares Da porta Da janela Onde tiver manchadinho Mas é coisa rápida Não precisa pintar tudo não É isso, gente E vamos Continuar por aqui Depois eu volto aí Com vocês atualizando Galera Olha só Noite Meia-noite quase Praticamente E olha só As donas que tá nessa cama E estamos no guarda-roupa Esse guarda-roupa Foi o maior desafio Ai, ai Hoje eu acho que Só 5 horas da manhã Viu Que a gente vai terminar aqui De tirar o guarda-roupa E terminar de pintar Ainda hoje Esse quarto Pra poder adiantar Vou mostrar a sujeirada Que tá aqui Se o guarda-roupa é pesado Não dá pra tirar ele Pra limpar Olha isso, gente Olha a sujeira Que tá aqui embaixo Nossa senhora Tá um nojo isso aqui Um nojo Ó Credo Ainda bem que a parede aqui Não está suja Graças a Deus Achei que ia encontrar A parede suja Toda É Caindo aos pedaços Mas não Tá tranquilo Só que tá meio amarelado Mas Uma tintinha Já era Agora Bora A gente terminar Aqui Vou mostrando Aqui pra vocês Galerinha Já é uma hora da manhã Estamos aqui Finalmente Desmontamos o guarda-roupa Olha só Está vazio Não tem nada Tiramos o fio Lá em cima E aqui É o guarda-roupa Desmontado Já Graças a Deus Olha Foi difícil Mas deu certo Acho que a gente Ficou umas 3 horas Pra desmontar isso aqui E agora A gente vai começar A pintar Uma hora da manhã Começar a pintar Todo quarto Levantar essa cama Aqui né Pra não sujar Ai gente Mas tá dando certo É isso aí Vai ser rapidinho Aqui eu acho Porque aqui Não tem parede Pra descascar Graças a Deus Tá suave Olha só Ai aqui Os tédios São tudo assim Tá gente Das casas A maioria são assim É estranho né Também achei Mas Enfim A gente vai precisar Pintar lá as vigas Estão todas limpinhas Essas vigas branquinhas Aí tá limpa Então é só tampar Aquele buraco Ali da TV E Pintar aqui Todo o quarto Tá Graças a Deus Então Bora né gente Eu acho que lá Pra 5 da manhã Que a gente vai dormir Aqui nessa casa Ai ai Vamos lá galerinha Já é noite aqui Tá Último dia Domingo Vou mostrar aqui Pra vocês Como é que tá As coisas Ó A cama tá assim Mas Só tem a televisão Ali Coisa de roupa Coberta Mas tá suave Gente A parede Teve um problema Tipo A parede Tá pintada Tudo Porém Ela tá Com algumas tonalidades Um pouco mais clara E escura Por quê? Porque aqui Teve uns remendos De tinta E aí deu essa diferença Já tinha né E a imobiliária Também não coloca Número da cor Então deu esse Dá pra ver um pouquinho Aí não vai dar pra ver Talvez Não sei se vocês conseguem Eu consigo ver da câmera Que tem umas falhas Mas a gente tem argumentos Se ela for comentar Alguma coisa Porque não tem número E lá também fala Que tinha remendos Brancos Palha E Então deu essa diferença Mas não tá ruim não gente Você nem percebe Enfim Aí aqui A gente tá só passando Um sprayzinho na porta Pra vocês estão vendo Aquele papel que tá secando Que aqui choveu E aí terminando de secar Tá passando um spray marrom Só pra dar um retoquezinho Mas a gente não pintou O spray foi 20 reais Bem baratinho Só pra não ter encrenca né Que tem que falar Ah não sei o que Que não tava assim Enfim E Ficou assim A gente já arrumou as coisas Tá tudo já guardado Graças a Deus Volta fechar aquela caixa lá E já era Aí vindo pra cá Tem o guarda roupa Que já está desmontado Que eu mostrei pra vocês Aqui tem as caixas Já estão todas fechadas Já era Só essa aqui de cozinha Aqui não Mas Vou fechar amanhã Tem aqui E aqui desse lado Também Tem mais caixas Aqui também Já era A gente não tem mais nada Pra guardar Agora só algumas coisas De cozinha Que eu guardo amanhã cedo E ali Ali foi pintado Aquela Aquela janela Tá vendo Ficou boa Tava bem Tava descascada A gente mesmo Descascou Porque a gente ficou lavando Então lá Limpou Pintou E ali Gente Não tem jeito Mesmo passando tinta Aparece aquela mancha Tá Mancha tá menos pior Mas é infiltração Mas amanhã A gente fala Que é o biário E aqui também Tá vendo É infiltração Não adianta Mesmo passando tinta E eles tem que resolver Isso daí Pra poder Ficar nivelado Paciência Aqui Tá a mesma coisa Aquilo ali é mancha No piso Tá Aqui tá bem forte Mas olhando aqui Não parece Vendo Ao ouvir E é assim Gente Tá aqui Já tá tranquilo A cor que também foi Pintada aqui atrás É um spray Tá Um spray Bem rapidinho Bem de leve Nada demorado A gente só passou Né Tava baratinho Então não custava nada Bota a comprar E tá assim Gente Aí aqui Vindo pra cá Cozinha Pia Também tá pintando Essa daqui Agora O fogão Já tá Já tirou As bocas Geladeira Desligou Já ó Já tá desligada Porque amanhã O moço Vem aqui pegar As coisas Então já desligou Já jogou as coisas Fora Que tinha pra jogar Não tinha muita coisa Não Aí tem essas daqui Ainda Tá aberta aqui Pra poder Respirar E é isso Gente Bom galera É isso Encerrar o vídeo Aqui Amanhã o moço Vem aqui pegar as coisas Imobiliária Vem aqui fazer vistoria E eu vou terminando O vídeo por aqui Gente Pra você que não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like aí E continue me acompanhando Tá bom gente Eu vou deitar um pouco Tomar um banho Deitar Que eu tô podre E é isso Fique com Deus E até os próximos vídeos Bye Tchau 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 E aí